Música 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 Que vergonha Eu devia se calhar amarrar o cabelo Não devias dar Só o baixo Tá bom Tá bom As minhas palavras Estão aqui Ou então vá Não posso freitar? Não Ok Ai pá sério o meu cabelo tá Eu te lavei hoje e ele fica ué ué agarrado aqui em cima mas um bocado luso aqui Até que havia uma tesoura Então vá Isto ouve-se bem ou é preciso? Não houve bem mas quanto mais alta a gente falar Mas o outro se assusta Então vá vamos lá Sim Eu só estou aqui porque fui convidada Fico já claro Só estou aqui porque me abrigaram a mim Olha isso vai ser difícil Então vá Vá Vai ser Ok Faz linda Estou linda Olá meninas e meninos da Salve Ah já está a gravar? Estás Eu pensava que ainda tinha-lhes de carregar Ah pronto Estão tão bem Vale Olá meninas e meninos da Salveira Paixão Em primeiro lugar Em primeiro lugar Quero apresentar a uma pessoa que dispensa apresentações Que é a Carla Cunha Que é a nossa convidada de hoje Cumprimentas-me Ela só diz Que vergonha Que vergonha Olá Diz assim Olá stylosas e stylosas Ah é? Olá stylosas e stylosas Ó Não 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 Vá Diz lá Que quiseres Ok Vamos começar Olá Está pior para mim do que para ti Por quê? Ó pai não sei Então me dá uma boa vontade de rir Ah vá Então vá podemos Podemos Eu acho que tenho muito cabelo Não dá nada Ah vai da gira sério Tome um bato da gira Não, por acaso não tem, mas eu não tive essa hora em um beijinho, estou a cabelar. Sim. Então vá. Olha, eu não estou assim com decote enorme. Não. Tá bom.